Não devia haver exploração do homem pelo homem. E esta era uma de muitas ideias de Amílcar Cabral que incomodavam o Estado Novo e todo o pensamento colonialista internacional. Entre os 5 milhões de fichas de pessoas perseguidas pela polícia política portuguesa, que na Torre do Tombo compõem os arquivos da PIDE, consta o processo daquele que é considerado o pai da independência de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. A PIDE receava Amílcar Cabral, sobretudo pelas relações que ele rapidamente estabeleceu nomeadamente com os estrangeiros e, em particular, com os ingleses, com quem ele vai manter, aliás, vai chegar a usar um pseudónimo para escrever nos jornais ingleses e, de alguma maneira, a internacionalização e a denúncia do colonialismo português, que isso, naturalmente, que o regime não estava disponível para ouvir-se quer falar. No centenário do nascimento de Amílcar Cabral, investigadores requisitam cada vez mais os documentos relativos à vida e assassinato do líder africano de paradeiro normalmente desconhecido. Tal era a quantidade de delatores do Estado Novo que tentavam monitorizar todos os seus movimentos. Nós temos relatórios dos embaixadores, nomeadamente do embaixador de Portugal em Inglaterra, que relata ao governo português quais são as atividades que Amílcar Cabral estava a desenvolver, porque era sempre considerado a denúncia do colonialismo como um insulto à pátria portuguesa. Do ponto de vista da PIDE, era bem pensado perseguir e tentar controlar Amílcar Cabral. O seu sentido estratégico de angriacendo apoios um pouco por todo o mundo sobrepunha-se à sua vocação enquanto líder militar. Cinismo e hipocrisia do Estado. E do Estado é relativamente a Marcelo Caetano. Ou seja, a prechamada Primavera Marcelista não se estava a concretizar. E esta é uma das características de Amílcar Cabral reconhecido, quer nacional, quer internacionalmente, como um líder que não se limita às armas, também é capaz de pensar, também é capaz de estabelecer uma estratégia para a independência do território, que aliás ele vai desenvolver nos seus escritos. Nascido a 12 de setembro de 1924, Amílcar Cabral fundou o Partido para a Independência da Guiné e Cabo Verde, mas participou também em reuniões em Túnez e em Argélia com outros movimentos de libertação, que incluíram a Frelimo e o MPLA. O legado que deixou enquanto combatente pela independência das nações africanas tem sido cada vez mais consultado por investigadores na Torre do Tombo em pleno ano de centenário do seu nascimento na Guiné-Bissau. Amílcar Cabral